Atenção a comunidade da galera, hoje a partir de 8 horas, a galera espera consulte, você não pode perder com a companhia de dança Dalia Rodrigues, no Centro de Artes da Maré, a entrada é grátis, saiba como foi criado o espetáculo e descubra uma nova maneira de assistir uma apresentação de dança, o Centro de Artes da Maré, fica localizado na rua Viterpúr Sampaio, próxima passarela Pérez, Novo Luta. O Centro de Artes da Maré, ele nasce do encontro de 3 mulheres, a Silvia Soter, que é coordenadora pedagógica da escola, da Eliana Souza, que é diretora da Rede da Maré e da Lia Rodrigues, que é coreógrafa e diretora da companhia Lia Rodrigues de Dança. E nesse encontro dessas 3 mulheres, nasceu o desejo de criar um equipamento cultural permanente na Maré, dedicado às artes, e ele tem 3 êxitos de atuação, a criação, a formação e a difusão das artes com foco em dança. O objetivo da escola, dentro da Maré, como projeto, primeiro é trabalhar a linguagem da dança. Digamos, ela está na origem do trabalho que nós começamos a realizar aqui na década de 90, porque foi uma manifestação artística que veio do desejo das pessoas fazer. O Centro de Artes, ele é muito importante para trabalhar uma dimensão do potencial que regiões como a Maré tem para a própria cidade. E o mais bacana disso é que a escola livre de dança da Maré, ela é um espaço multiuso. Então, assim, aqui a gente faz a aula, aqui a gente apresenta espetáculos, e isso é muito bacana, porque você começa a construir aí a ideia de fruir a arte, de fruir, no caso, a dança, você constrói isso como uma necessidade, e isso é uma necessidade. fruir a arte, desenvolver, produzir, isso faz parte, isso é uma necessidade humana. E é bacana que eu vejo isso aqui sendo construído de modo pleno. Então, a Escola Livre de Dança da Maré, como ela hoje é conhecida, essa, né, ela nasce em setembro de 2011, ela tem dois núcleos, um núcleo aberto a todos, né, então a gente tem aula para criança, como tem aula para adultos e idosos, entendendo os idosos adultos, né, e paralelamente a isso tem o núcleo 2, que é um grupo de jovens que foram pré-selecionados por uma audição, e que eles, sim, fazem uma imersão na dança, em diálogo com a companhia da Lia, né, eles trabalham os processos criativos, as metodologias da companhia, eles têm aulas técnicas, reflexões, né, e eles ficam ali de segunda a sexta-feira, quatro horas por dia. A Escola Livre de Dança, ela trabalha com dois públicos, né, um público mais geral, onde você tem algumas linguagens que vão desde a dança criativa, a dança de rua, né, a dança de salão, que é uma coisa muito procurada aqui pelos moradores da Maré, então a ideia de, das pessoas entrarem em contato com essas modalidades de dança, que é para qualquer pessoa vir aqui e ela poder, naquele momento, trabalhar o seu corpo, trabalhar outras dimensões da sua vida. Meu nome é Antônio, eu estou há dois anos na aula, antes eu sabia dançar, a dancinha lá da terrinha, né, bate-coxa, agora é mais uma dança, uma dança mais educada e tal, né, e agora você deixa a dama respirar, que é a dança da nossa terra, não pode respirar, é para suar mesmo, né, então, poxa, para mim foi muito bom, porque mudou tudo de mim, a educação de dançar, graças a Deus já dou meus pulos, e onde eu chego já não passo mais vergonha, dança a primeira, aí já tem uma outra, quer dançar uma comigo? Muita gente entrou, conseguiu aprender a dançar vários ritmos, danças maravilhosas, como forró, como samba, salsa, soltinho, inclusive, estão dançando no Rio de Janeiro afora, que eu acho que é o bacana da Dança Salão também, é isso, a gente veio para cá fazer esse projeto, e as pessoas daqui da Maré estão agora dançando na Maré, nos espaços culturais aqui da Maré, e nos espaços culturais do Rio de Janeiro como um todo. Pisa, 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 pisa relação com o outro. O foco, sobretudo, é como eu vou estimular, qual tipo de ferramenta eu vou utilizar para estimular esse aluno a pensar. A gente tem um trabalho aqui voltado para uma formação em técnica de danças urbanas, eu tento trazer algumas informações que fazem parte dessa técnica e o bacana é eu ver as pessoas engajadas, os alunos engajados. É muito gratificante para mim, como professora de dança, de balé especificamente, chegar nesse lugar aqui e ver essas crianças com uma fome de querer aprender, isso para mim é melhor do que qualquer coisa na minha vida. O Núcleo de Formação da Escola Livre de Dança é um núcleo de formação técnica, artística e profissional, que trabalha junto com a Lia Rodrigues e os bailarinos da companhia da Lia Rodrigues. O objetivo principal do núcleo não é formar bailarinos profissionais, mas sim criar um espaço onde uma companhia profissional de dança possa transmitir seu saber. Eu não vim para cá com um projeto assim, vou fazer isso, eu vim aqui com uma ideia de fazer um encontro, de ter um encontro e a partir desse encontro inventar um jeito de estar em relação com jovens que por acaso quisessem fazer dança aqui na Maré. E a partir daí eu fui aprendendo junto com eles, com essa experiência, como é que poderia ser uma companhia profissional de dança se comunicar e estar perto de jovens que desejam ser bailarinos, ou artistas da dança, enfim, ter uma ligação com a dança. As pessoas que estão no Núcleo 2, elas estão entendendo a dança como um pedaço muito importante da vida delas. Elas passam metade do dia delas, pelo menos, envolvidas com aquilo. Então a dança é uma escolha, pode ser uma escolha temporária, mas há um mergulho aí. Então esse grupo está fazendo aí uma travessia de chão com a companhia e com a Lia, e a gente tem visto como eles têm se transformado nesses anos. Eu fico muito impressionada. O primeiro filme que a gente fez deles, logo lá na época do exercício M, que foi essa experiência que a gente desenvolveu a partir do repertório da Lia. Quando eu vejo esses jovens nesse primeiro filme e vejo esses jovens hoje, eles são pessoas muito diferentes, né? Pessoas muito diferentes na forma de se comportar, na relação que eles têm com a arte, com a cidade, com o próprio trabalho, com a dança. Os jovens bailarinos entram, nem sempre eles vêm prontos para dançar, né? Porque aqui no Brasil falta muito esse pedaço da formação de um artista da dança. Então eu percebi que eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo, e parece que a companhia virou e está sendo cada vez mais um lugar em que a criação ajuda na formação. E a partir dessa experiência com a companhia, a gente pensou criar um novo núcleo de formação continuada, pudesse ser o momento certo para ter mais uma experiência dessa natureza. Eu sinto que eles estão crescendo, estão melhorando. Tudo que a gente propõe, eles fazem uma competência. Às vezes até que me surpreende pelo tempo que eles têm de dança. Eu acho que pelo fato de estar nesse lugar, de eles vivenciarem muito a arte nesse tempo, também coloca eles em um outro lugar. Eu sinto eles mais profissionais da dança do que os meus alunos que fazem faculdade de dança. O Núcleo 2 é um curso que desperta uma sensibilidade artística na pessoa. Eu não tenho isso na faculdade. Eu sinto que eu precisei passar primeiro pelo Núcleo 2 para depois achar a faculdade. Eu acredito que forma artista, que em muitos lugares não forma. A dança me mudou em basicamente tudo. O meu comportamento, tanto com os meus amigos, quanto com a minha família, na escola, no meu dia a dia. Eu acho que a dança foi basicamente uma reeducação para mim, sabe? Porque ela pôde me abrir muitos caminhos. A consciência do próprio corpo, a consciência do próprio movimento. Algumas competências motoras se desenvolvem e se aprendem. Isso não é uma coisa que é dada. Eu acredito pouco em dom. Eu acho até que as pessoas podem ter mais facilidade ou menos facilidade, mas eu defendo que até a consciência do seu próprio corpo, você tem como aprender. É alguma coisa que nessa relação do aprender e ensinar se constitui. Esse corpo que está em crescimento, em desenvolvimento, que ainda não fechou num corpo de adulto, que ainda não se fechou num corpo de adulto, tem um corpo interessante para a gente poder ajudar e desenvolver num caminho que seja bacana. Bacana entendido como respeito à sua própria natureza, às suas competências, aos seus limites. Do ponto de vista específico, do que isso impacta na vida dos indivíduos, eu acho que o projeto, tanto da Rede da Maré e pegando especificamente a Escola Livre de Dança, eu acho que tem uma questão que é impactar no indivíduo, mas mais do que impactar no indivíduo, é como esse indivíduo se coloca dentro desse coletivo e como é que ele, a partir dessa experiência, ele olha o mundo de um jeito diferente, ele interage com esse mundo de um jeito diferente e ele, enfim, busca construir uma experiência de vida diferente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso que é o mais importante quando a gente está falando em projetos de cultura e de educação, é a continuidade ao longo do tempo, são projetos de longo termo que a gente fala, acho que são infinitos, a educação é um caminho infinito. Não vai muito, gente, segura, segura o desenvolvimento, aumenta a movimentação, agindo, entre vocês, troca de lugar. Ações, se olhem, costurem, não vai sozinho, não vai sozinho, grupo olha, está junto, não volta, não volta. Vai lá, costura, vamos embora. Segue, gente, segue, 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 embaixo, costura embaixo, troca de lugar, plano médio, médio, baixo, troca de lugar, plano médio, baixo, vamos. Sobe, sobe, sobe devagar, um, outro, um, outro, um, outro, um, outro, vai, mais alto, não chega na ponta. Olha o buraco, Diego, presta atenção, enche os buracos, gente. E vai, embaixo, em cima, está todo mundo em cima agora, mistura. Quando acabar, vai acabar, saindo do palco, todo mundo junto, né, Rafa? Não volta, não, tudo bem. Vai lá, gente, ó, o povo está indo embora. Não fica sozinho. Vai lá, Diego, não fica sozinho. Vai lá, gente, ó, o povo está indo embora.